E agora você aí de casa vai saber como é preparado o hambúrguer de altíssima qualidade aqui no Mondria Gourmet. Hambúrguer artesanal de 200 gramas. Pode ser de picanha, fraldinha, linguiça ou salmão. Os hambúrgueres podem ser servidos também como lanches ou empratados, com acompanhamentos opcionais, desde shiitake a guacamole. E para as crianças, temos também a opção kits. Aproveitem! Venha conferir! O Mondria Gourmet fica aqui na rua Aruanã 76, no Jardim Aquares.